E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, estamos aqui para mais um dia da minha vida. Acordamos entusiasmados, por que que é voar? Entusiasmadíssimos, porque hoje vamos fazer uma doação. Isso, aqui, 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 aqui. Ai, quer que ele vá saber a ti mesmo. Quer doar ela também? Não. Ela quer doar as coisinhas. Ela quer ajudar. Como você está? Está bem? Estou ótimo. Está feliz? Estou muito feliz. Nunca vim aqui. Agora vai. Que tampouco há e é infierno. E aí, meu amor? Nossas doações aqui. Doações do Gael entregues, presentes. Que o Gael trouxe. Exatamente. O Gael trouxe aqui do chá. Que a gente conseguiu arrecadar. A gente está conhecendo, olha que espaço lindo. Já montou alguma coisa? Só está saindo a foto. Olha! E fica. Olha, tira o meu. Ficou. Dá um beijo para ela aqui também. Nossa, Pita, o famoso. Olha aqui. Beijo, filha. Beijo, Pietra. Beijo, filha. Olha lá, filhão. Aí, olha. É o cara. O Luiz aqui, ele é voluntário. Voluntário. Certo? E não vai sair daqui nunca. Sair daqui grato e nunca. Grato na vez. Ele tem uma meta nesse jogo. Ele tem que me ajudar. Ele está comprometido aqui com todo o seu time, com seus seguidores. Oficializou no vídeo. Tem que depois passar a bola para o filho também, né? Passar a bola para o seu filho. Esse já é engajado. Obrigado. Espero que vocês aproveitem todas as doações. Gente, obrigado. É isso. Valeu, valeu. Muito legal. Obrigado. Em saúde, viu? É. Foda. Em saúde, ó. Para o Gael. Vamos ser adicionado artesanalmente por uma das nossas voluntárias. Todos os produtos estão disponíveis na Loja Graça. Seus seguidores podem utilizar os cupons VimPeloCris ou VimPeloAzul para ter 10% de desconto. Obrigado, 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 obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, tudo entregue. Gael, muito obrigado, porque as doações foram do Gael. Né, filhote? Tá aqui. Doações foram suas? Chutou um monstro. Chutou, chutou, ficou chutando o caminho inteiro. Focou? Ai, o Gael vem chutando muito. O Gael tá feliz ainda. O Gael tá feliz, porque deu muito presente hoje. Não foi só o Gael que colaborou para esse dia e para essa entrega. Foi todo mundo que foi no chá de beber, né? Todo mundo que compareceu, todos os meus amigos que levaram o presente, que sabiam que a gente ia doar tudo depois. Eu queria agradecer. Não vou falar todos os nomes, porque é muita gente, mas enfim. Se não fossem vocês, a gente não ia poder ter feito essa ação, então muito obrigado. É isso. Vamos levar a Tereza lá? Eu sou muito sonolenta. Minha vida se resume em dormir. Bom, vamos almoçar. Hoje, final da tarde, tem o Esquenta do Lollapalooza. Com quem que vai cantar hoje? Sam Smith? Sam Smith. Sam Smith. Sam Smith. Vou eu, Azul. E quem que tá indo junto com a gente nessa empreitada? Bola. Chega aí, parçola. Ai, eu só consigo me ver aqui agora, cara. E você tá super HD, parcinha. Nossa, que que é isso? Afasta essa câmera aí. Os caras tavam falando bola, 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 mas parcinha, você tá muito magro, mano. Você tá muito magro. Ô, Vi, o que você tá fazendo com o seu namorado? Amando. Isso chama amor, isso chama o quê? Isso chama a geladeira vazia em casa, porque quando você mora sozinho, você tem preguiça de cozinhar. Nenhum dos dois vai cozinhar, aí fica o quê? Entre quatro paredes, fazendo amor. Minha mãe assiste, ó. Minha mãe também assiste tudo. Confere essa informação, Vi? Confere, conferir. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, vamos ver essa make. Vi, aqui é a mamãe do ano, né? Que esse ano já revelaram o quê? Eu escuto que eu sou a mamãe do ano, deixa eu começar a namorar o Rafael. Até hoje eu não engravidei, né? Quem engravidou? A sua. Tá vindo partilha. Ó, o de vocês, o de vocês, parçola, tá vindo aí. Vai vir dois, eu e não vai vir o nosso. Ó, eu fecho a plateia pra usar pra cá. Vocês vão perceber que só tem um detalhe que tá, é, é que assim, eu vou falar, tá escrito Gael e vocês vão ver que é a letra A. Preparados? Preparados. Ai! Não posso mostrar o quarto. E eu venho aqui, ó. Por quê? Porque eu vou fazer essa semana ou na semana que vem o quarto do Gael já tá pronto, finalmente, e eu vou mostrar ele pra vocês, mas eu quero mostrar num vídeo exclusivo, mostrar com detalhes, então, essa semana ou semana que vem eu mostro pra vocês, aqui, agora realmente a gente precisa sair, porque tá começando já o pré-Lola, o Aquece, o Sam Smith, eu acho que vai ser a primeira atração, então, vamos correr. Meu Deus do céu, nossa, eu tô apaixonado nisso aqui, assim, meu Deus do céu, fica assim, ó. Tive que dizer que é um ninho, né? Ó, essa é a visão do Gael, ali, ó, ó lá. Ai, venga, meu menino. É a visão dele. Fala, filho. Ó lá. Sabe o que a gente percebeu? Deixa eu falar uma coisa. De que lado ele vai ficar com a cabeça? Cabeça pra cá e o corpo pra cara. Pra cá, ele vai ficar com a cabecinha aqui. Possa aí, senão a galera vai ficar curiosa demais. Ainda não mostrei no YouTube, parceiro. Não, não, tô segurando aqui, entendeu? Tô segurando. Bola ficou maluco com o quarto. Ele quer encomendar o dele. Você não quer ir no pré-Lola agora com a gente, ver, ouvir Sam Smith? Não vou, meu parço. Nossa, sábado, ó. Sábado ao vivo. Meu amor de Deus. Pelo amor de Deus. Maurinho saiu de casa, Maurinho. Ué, e você que saiu de casa? Você que tá enfurnado todo dia daquele story lá, jogando GTA. Eu saio de casa todo dia porque eu tô bagunça. Você tá solteirão? Não. Cadê minha mulher? Eu fui andando e deixei. Todo mundo aqui? Cadê eu? Foi revistada? Fui. O Gael foi revistado aí também? Foi. Carolzinha, bota a ordem aqui, vai. Sim, vamos entrar. Tá com os ingressos, tá com os ingressos? Muito, né, todo mundo. Ah, delícia. Eu achei que era só um palquinho pra tocar o Sam Smith. Lógico, chega mais. Eu quero também, eu quero também. Só vocês dois, depois eu. Aê. Tá, bora ouvir essa solzinha. Cadê o quê? Cadê o merda do Ted? O Ted? O Ted tá fazendo live, não tá? O cara tá transmitindo o Lula. Nossa, a gente é o Lula já hoje. Eu achei que você vai ser pra convidados, fazer uma coisa fechada. Tudo bom? Eu posso tirar um foto com vocês? Lógico, já junta aí todo mundo. Vem cá, tá legal. Vem. Ai, eu vi seu livro, muito bom. Você leu? Legal. Gostou do livro do Mauro? Muito bom. E o do Christian Figueiredo, você tem também? Ó, gostei, já faz, já vá duplo. Vocês não vão brigar se eu falar que eu não conheço vocês, mas vai falar dela. Não, não, não tem problema. Vamos, Christian. O Mauro fica bravo. Aqui vai ser o Lula, então. Eu achei que era um palquinho que ia tocar, tipo, o Sam Smith. Eu também achei que ia ser um palquinho. Tipo, é que eu achei que, na verdade, isso daqui pra mim já é um Lula já. É, já é o Valendo. Eu achei que era uma festa pra convidados, tipo, sei lá, umas 100 pessoas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar hoje, já fazer umas quatro fotos, aí eu já vou postando durante os dias, mas nem venho depois, não. O cara vem um dia, faz o book e fala que foi os três dias. Ah, não, ficar vindo no Lula todo dia, eu não tenho perna pra isso. Mas, poxa, Mauro, eu quero pular ali no meio, sábado. Vamos pular junto? Ou você não vem sábado? Eu acho que eu não tô vindo sábado, não. Eu vou vindo de casa. É sério. Corre, parçola. Você tá mais seoso pro McLemore ou pro Sam Smith? Mac. Eu tô preocupado, como é que eu vou sair pra pegar o Uber depois? Vai embora. Ah, eu já reservei o meu. Já, já veio? Eu falei pro cara assim, você tem como esperar? Eu vou vazar com vocês também. Quer vazar com nós? Ó quem tá ali, Maurinho. Basta. Ó lá. Não tá vendo nada. Tá transmitindo ao vivo. Menino! Tudo bem? O cara fazendo ao vivo? É ao vivo? Nem tá ao vivo. Nem tá? Eu trouxe o Gael pra te vestir. Galera do Multishow, Gael, agora que é ao vivo pra vocês. Tá até com ponto, Tedinho? Só bem. Tá com ponto. Ele já contratado, ele é contratado no Multishow já. Vem cá, pô. Boa, boa, lógico. Dá um oizinho aí. Nosso primeiro festival juntos com o Gael, hein, meu amor? Enquanto ele tá 100% protegido no forninho. É, já, já saiu do forninho, ferrou. Tem um reforço. Eu falei, eu falei, eu falei, você vai fazer um reforço, cadê o Kevão? O Kevão, faltou o Kevão, hein, Léo? Ali, ó. Esse palco aqui, ó. E em breve... Subir! Já tô me imaginando ali em cima. Rafa, vem se imaginar, ó. Ó, olha pra telinha ali em cima. Olha pra telinha ali em cima, ó. Imagina você aqui, ó. Aqui assim, ó. Pulando. Pulando aqui, ó. Fumaça. E a foto lá, Maurinho? Ó, peraí, atrapalhei a de vocês. Nossa, pode atrapalhar? Dá um beijinho aqui pro YouTube. Que horas que é o Sam Smith? Isso que eu queria saber. Vocês sabem? É o último. É o último. Tipo, que horas? Tipo, não sei. Olha, acho que é nove. Nove. Moçada, Sam Smith só dez e meia. Peguei a informação ali, ó. Dez e meia, Sam Smith. Tô repassando a informação aí. Dez e meia, Sam Smith. Eu já tô dormindo já em casa, mano. O que tá acontecendo? Aí chega a informação aqui. Já vem tudo errado. Ó, o Sam Smith tá com febre. Ele só vai entrar meia-noite. Então a gente vai entrar em casa. Ó, Sam Smith só meia-noite, viu? Só meia-noite? Repassa pra galera aí. Tá, pode repassar. Sam Smith só meia-noite, viu? Tô repassando a informação errada, meu amor. Falando que o show do Sam Smith é mais tarde. Pra quê? Ah, pra passar o tempo, né? E quando ele não entra no palco. É o bichão mesmo. Narra o VT. Agora o VT só vivo. Céu bichão mesmo. É o VT ao vivo. Céu bichão mesmo. Não, porque eu chego cansado e edito de madrugada. Aí eu pego os memes lá e falo, ó, eu não vou começar a colocar meme. Parçola. Céu bichão mesmo, hein, doido. Na hora, hein? Ó lá, o Maurinho já tá promovendo a música nova dele, ó. Bela foto, moçada. O que que é? Ah, 8 e 8. 8 e 8, hein? 8 e 8, exatamente. Brincadeira, galera. Vou ser ligada aí. Exatamente agora. 8 e 8. Brasília, Brasília. Tá falando as horas aí, Brasil. O dia, a quinta-feira. Quinta-feira agora, Brasil. No Acre são 7 e 8. Aqui são 8 e 8. Ó, a gente já achou nosso cantinho aqui. A gente sentou, achou um gramadão. A gente se instalou aqui e tamo esperando o Sam Smith. Mas tá gostoso aqui, viu? Vem, Sam. Beglamor, caralho! Nossa, essa é foda, hein, mano? Vamos se jogar, Maurinho! Vai! 3 horas depois... Peraí, o seu xixi. Tô explodindo. Tá explodindo? Dá um beijo aqui. Vai lá fazer seu peeps. Seu bonitinho. Cheguemos em casa, cheguemos. Bom, pelo que vocês perceberam aí, não rolou Sam Smith. A gente acabou ficando um pouquinho cansado. Um pouquinho com sono, assim, né? Daquele jeito, assim, gravidinha, gravidinha. Precisa lá. Gravidinha foi fazer xixi e foi dormir. Quer dormir. A gente voltou um pouco mais cedo pra casa. A gente não assistiu Sam Smith. Então, Sam, meu grande amigo Sam, né? Vou te mandar um WhatsApp. Desculpa, meu amigo. Quando você voltar pro Brasil, a gente marca aquele chope. Naquele suco natural. Porque o Sam Smith, ele é mais do suco natural. Ele gosta de suco de laranja quando ele vem pro Brasil. Então, fica pra próxima aí, Sam. Quando você vier no Rock in Rio 2020, né? Atração confirmada aí. Ele me falou, mas não é oficial. A gente se vê, Sam. Desculpa que a Azul tá grávida. Aí você até vai conhecer o Gael Pequeno quando você vier aqui em casa. Hey, Sam. Yeah, understand me? Perfect. Então, ficamos com o McLemore, que fez um showsaço. Puta, foi nostálgico. Ele tocou um sonso que eu ouvia, tipo, 3, 4 anos atrás. De noite, ouvia ao vivo lá. Foi absurdo. Então, que dia incrível, que dia maravilhoso hoje no Grack. Que dia maravilhoso hoje com os meus amigos. Nesse pré-Lolapalooza. Fica meu beijo. Tamo junto. Vou editar vocês. Vou subir vocês pra rede. E vou capotar, porque eu tô com um pouco de sono também. Fui. Até amanhã. Eita vida. Beijo. Deixa o like. Eu vou subir vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu astral.